Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou DanRops, e mais nada desse likezinho, desse joinha aqui, estamos no Baby Frame 81, a série dedicada para as pessoas que estão começando a jogar o Airframe, tá gente? Estamos nos episódios 81, o cara já tá jogando melhor, com certeza, tá gente? Então é o seguinte, é um peixinho, tá? Um pouco mais chatinho de pegar, lá em Fortuna, chama Sinapt, já achei isso daqui? Vamos lá dar uma olhadinha lá em Fortuna, tá? Então hoje é um dominhozinho, né? A gente vai continuar a nossa pescaria, ó aqui ó, em Vênus, tá? Vocês viram que no vídeo anterior, tava faltando recurso pra mim, ó, tô aqui em Vênus, tô vindo em Fortuna, tá? Tá faltando um pouco de recurso, né? Então como eu tava fazendo pouca pescaria, então a gente vai ter que pegar uns peixes raros aqui, tá? A gente tem em Fortuna, são... são três peixes que são raros, tá? Ah, eu... o Tromizium, que eu coloquei lá pra vocês, tá? Tem mais esse peixe aqui, tá? Vamos apertar ESC aqui, viagem rápida, e vamos falar com o rapaz da pescaria aqui, ó. Cadê? Ritigazão... sempre eu esqueço, né? Por que eu sempre esqueço? Troque peixes aqui, vamos lá. Vamos ver quais são as mercadorias que a gente precisa, né? Vamos lá procurar ver as mercadorias dele, qual que é a isca? Bom, lembre, tem que comprar aqui a nossa lança de pesca, tá? Todos os peixes aqui vão tomar choque pra poder conseguir atordoar eles, tá? E temos... deixa eu pegar aqui, diverso... Aqui só pega as iscas. A última pescaria em meia não foi boa não, se você me vender uns... Uns bagulho aqui, filha, que só afundou lá embaixo a isca, tá? Vamos ver qual que é o chamarote, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Sinatide, beleza? Vou até comprar umas a mais aqui, porque... Vou pegar até mais uns dois. Só pra gastar aqui, ó. Menos, tá bom. Três, é bom. Comprar. Ah, tá. Além disso também, eu não sei se eu tenho um sinalizador aqui, ó. Eu não tenho aqui, ó. Eu quero comprar aquele negocinho lá. Ixi, eu não tenho aqui? Puxa, eu vou ter que ir lá em fortuna, ó. Pra ajudar na nossa pescaria, né? Já comprei aqui as iscas, né? Cadê? Tá vendo? Só que assim, uma coisa que eu acho errada aqui, deveria ter as iscas aqui, né? O sinalizador. Vou sair daqui um pouquinho rápido, ó. Esquece sair em fortuna. Quem souber de algum atalho, escreve aqui, gente. Porque eu não lembro se tem algum atalho pra fazer isso. Será que eu consigo construir na forja? Eu sei que tem que ir lá pra fortuna. Pra setos, na verdade, né? Como se eu tenho aqui, ó. Tinha antes de um símbolo do peixinho aqui. Ué? Por que é que não tem? Na repouso e aparência, não tem aqui. Eles tiraram. Ah, vamos lá, vai. Vamos ter que voltar novamente lá. Vamos lá pra setos comprar. Eu não tô achando aqui. Porque aí você vai jogar o sinalizador, né? Vamos lá pra terra. Setos. Beleza? Porque tem aquele... Aquela... Aquele utensílio de pesca que você joga, o peixe fica aparecendo, né? Ajuda bastante. Não sei por que aqui. Não sei se eles mudaram. Porque como fazia um tempinho que eu tava pescando. Antigamente tinha no wireframe, se tinha o símbolo do peixinho, você ia lá e construía tudo, tá? Vou apertar ESC aqui. ESC novamente. Viagem rápida. Vamos aqui no... Pesca. Pescadora. Ai, look. Vem, mercadorias. Tem isso aqui, ó. É o que eu preciso comprar contigo. Isso aqui, tá vendo? Agora tá cobrando? Vou ter que comprar. Vamos comprar aqui 20, vai. Só pra não faltar. Comprar. O que você fazia? Acho que antes você fazia. Já tá aqui. Deixa eu comprar um pouco mais, vai. Já gastei isso aqui. Pronto. Lembre-se, gente. Eu tô gastando aqui porque o meu... O meu... O meu... Sindicato aqui, né? Que é o... Aperta ESC. Viagem rápida. Vou mostrar aqui, ó. No Ponzo. Repitação Ostron, tá? Ó, tá no level 5, tá, gente? Então agora eu posso gastar um pouquinho mais, tá? E eu tenho mais mil pontos pra gastar aqui. Aproletando que eu tô aqui, gente. Vamos lá no nosso... No nosso kills. ESC. Viagem rápida. Que seria um bônus, tá? Vamos com o kills. Vamos deixar ele no máximo também, aqui, ó. Vamos aqui no... Que tá o 5, tá? Porque eu esqueci de fazer isso aqui. E eu tenho que aproveitar, ó. Já vou deixar no máximo você também, ó. Ó, se você vir em reputação com o kills, Eu estou no level 4. Você tocou mais 9 mil. Vou pro máximo, né? Então... O que que vai gastar aqui? Fragmento de Eidolon e os créditos. 500 mil? Uixi, Maria. Vamos lá. Só aproveitar antes da pescaria. Vamos trocar um núcleo aqui. Vamos pegar esse aqui. Eu tenho bastante, ó. É 500. Então eu preciso... Ah... Então de manhã... 6... Opa. Só gastar esse aqui. Vamos resgatar. Esse daqui. E temos aqui mais... 2 mil. 2 mil... Seria um... Então eu vou guardar esse aqui. Esse aqui vai dar... Ixi, peraí. 500. Vamos lá, 2 mil. Quais 4 desses. Confirmar. Resgatar. Bom... Tá... Ah, peraí. Aqui, ó. Eu não tinha visto o nível do nível de vídeo diário que eu tenho. Agora eu vou fazer o quê? Vou aqui no... Reputação com kills e vou... Vou no nível máximo. Aí, gente. Tá, no máximo. O que eu vou ver que ele vai dar de presente aqui? Vou continuar. O... Shadow... O Shadow é bom. Hum... Ghost... Elevate também é legal. Ó, tem uns legalzinhos. Ativar a transferência. Mas eu vou aqui no Shadow, tá, gente? Vai ser mais interessante pra montar a nossa Zemp. Eu... A gente vai precisar de... Esse aqui, se eu não me engano, são 10. Beleza? Então agora o que eu vou fazer? Cheguei no momento aqui do... Do Uncle Hills. Tá no máximo, né? Então eu vou fazendo o quê? A cada dia eu compro um Arcane. Tá? Porque eu vou receber 11 mil de ponto. Né? Então... Mais ou menos aqui... 8 dias... Mais 8... 9 dias eu vou conseguir montar um Arcane Full aqui. Beleza? Então vamos pra pescaria pra gente enrolar muito aqui. Vou apertar ESC aqui e vou sair de sexo. Então já tô com meus sindicatos. Falta só um sindicato, né? Pra gente upar no máximo. Beleza? Vamos agora lá. Em Fortuna. Novamente. Pra não enrolar vocês. Vamos aqui, ó. Em Vênus. Tá? Beleza? Como eu já comprei aquele pigmento. Que vai deixar a água... Revelando os peixes, tá? Então a gente vai pegar esse peixe raro. Que é legal. Ele dá umas coisas interessantes aqui. Vamos lá. Vou apertar ESC aqui. Como eu já comprei, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Viagem rápida. Vamos aqui, ó. Tá? Eu dico. Vou apertar ESC. Eu não vou fazer missão. Vou apertar ESC novamente aqui. Vou deixar solo, tá? Só pra ninguém atrapalhar a nossa pescaria. E vamos localizando um mapa aqui. De Fortuna. E na última pescaria eu tô jogando as riscas no fundo do lago. Porque eu punho na superfície e ela não tava parando. Ela tava simplesmente caindo. Pum! Tá? Tem um lugarzinho aqui, meu. Que a... Na minha outra ponta. Eu só descobri esse mapa aqui por... Porque eu tava minerando. Fui indo, indo, indo. E achei essa caverninha aí. E acho que é um dos melhores lugares. Não sei se tem outro. Mas eu achei mais interessante. Eu vou apertar M aqui, ó. Do mapa. Ela fica mais ou menos nessa região aqui, gente. Nesse canto aqui. Eu vou por mais ou menos aqui em cima. Tá? É por aqui assim. Eu tenho que achar uma caverna aqui, ó. Não tem, tá vendo? Não mostra, mas... Tá vendo? Aqui tem um cibre de caverna, mas aqui não mostra. É mais ou menos por aqui, assim, ó. Se eu não me engano, acho a região aqui, assim, ó. Vamos lá. Vou apertar o ESC novamente. Opa. ESC. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. O ponto. Ó, gente. Pra marcar no mapa, eu aperto M aqui, ó. Tá vendo? E você aperta com o mouse, ó. Do direito, tá? Mas mais ou menos aqui, ó. O que vai ter? Vamos lá ver. Tem uma caverninha aqui. Quase ninguém sabe que tem, meu. Não tem. Você não marca um ponto ali, ó. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo achar ela. Mas faz tempo que não entra essa caverna aqui, ó. Deixa eu ver. É um buraquinho. Ó aqui, gente, ó. Olha onde que é, ó. Tá vendo essa caverna aqui, ó. Vem aqui, ó. Eu vou marcar aqui, ó. No M, ó. Onde eu tô, ó. Pra você saber, ó. M. Ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então vai ser esse ponto aqui, tá? Mais ou menos aqui, ó. Perto do posto espacial, pra baixo aqui, ó. Tá? Nesse cantinho aqui. Beleza? Vamos lá. Vou apertar o E aqui, ó. Eu acho que com essa ponta aqui eu não entrei nenhuma vez nesse buraco aqui. Vamos ver, ó. Ou já vim nessa caverna? Já vim, ó. Já. Ó, seguinte. É aqui que a gente vai pescar. Nossa, pescaria. Vamos achar um pontinho legal aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Vai ser um lugar legalzinho. Tem essa pedra. É. Ó, seguinte. Vou apertar o Q aqui, tá? Vou colocar minha lança de pesca. Tá? E você pode ver se B, ó. Tá? Não dá pra ver nada. Tá vendo no 3 aqui no cantinho, ó. No 3, ó. Bem ali no canto. Aperta o 3, ó. Tá? É isso que a gente vai usar. Nossa parte de iluminação. Perto do 3 novamente e jogo. Aí, agora ficou. E o 2. Lembra, né? O 2 eu escolhi a isca. Tá? Vai ser... Esse aqui, ó. Sinate. Ó, já apareceu ele, gente. Vamos jogar o 2 pra aproveitar aqui, ó. E vamos pegar aqui, ó. E... Tum. Vamos pegar alguns desses peixes. Ó lá. Não, chamarote. Chamarote? Eu quero sinate, ó. Mas aproveitar que tem o chamarote aqui. A gente pega também, né? Já pega o tudo que tá precisando de recurso. Vamos fazer a festa aqui. O sinate lá, ele é pequenininho, né? Ele é bem pequenininho. Mas já que tamo aqui. A gente sai pegando os peixinhos. Pegando os peixinhos ali. E vem o peixe aluco. E você vê que a caminha escurinha, se você não usar aquele sinalizador, né? Pra deixar o peixe mais claro aqui, assim, ó. Opa, já. Vamos limpando aqui. Esperto aqui em outros lugares, aqui, ó. Está separadinho? Faz o que, né? Esses peixes aqui, ó. Não é o meu peixe, é tipo um... Um bichinho que fica limpando o fundo. Né? Quando tinha coal, era bom um bichinho desse, assim, ó. Ó, e aqui não chega aqui. Deixa eu esperar pra lá cá. Ó, aqui apareceu aqui. Esse peixe aqui, ó. Esse eu venho errar. É ele. Ai, como sou ruim de pescar. Eu não fiz nada. Fique quietinho. Quietinho, quietinho, quietinho. Quietinho. Você não. Aquela pequenininha ali. Vamos lá. Ele... Chato de... Peguei? Uma bota. Meu Deus do céu. Ó, agora ele tem bastante. Vai, pega. Nossa, como é difícil pra esse peixe, maldição. Vou lá aquele cantinho ali, tem mais. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó, ele tá bem pertinho. Parado, parado, parado. Tanto, para. Aí, peguei um. Ah, peixinho pequenininho demais. Esse aqui é o que é pegado aí, ó. Ah, faz. Vou aproveitar que tem a minha isca aqui e pegar mais. Cadê? Bate... Não, tem alguém batendo em mim? Outra peixe. Eu tô pescando lá dentro pra pegar em... Pegar em paz. Ah. Vamos lá de novo. Caramba. Tem que vir pra trabalhar minha pescaria aqui. Peixinho aí é difícil pegar ainda. Aí... Tem um grande ali, mas não quer isso aí não. Quer isso aqui, ó. Esse é o Sinatid. Sinatid. Cadê o outro? Oxi. Aqui, mais um aqui. Quietinho, quietinho, quietinho. Quietinho. E... Gente, você viu que se quiser pegar uma bota... Quer uma bota. Cadê mais aqui, ó. Vou decorar a minha... Opa, tem um aqui. É um outro peixe aqui? Não. Ah, na verdade, caiu tudo já. Vamos aqui nesse cantinho. Aqui, ó. Vou jogar de novo aqui. Vou apertar o 3 pra iluminar o peixinho. Opa, 3. E mais uma isquinha pra gente completar aqui. Tem mais um peixe aqui, ó. Vou pegar mais alguns aqui, ó. Você quer querer muito, né? O peixe lá é pequeno. Você quer jogar lá nos... Ah, tem um peixe grande aqui, ó. Não quero você, não. Fica aquele lá. Vou pegar esse peininho aqui, ó. Pronto. Fechar sempre um pouquinho na frente dele, né? Vamos pegar um pouco mais esses peixinhos aqui. Já peguei uma bota. Pegar esse aqui também. Tá me atrapalhando esse peixe grande aqui, ó. Nossa, eu ia conseguir errar nesse... Tem uma baleia aqui. Aí, vamos pegar essa baleia aqui, ó. Ah, tá. Que nem me pega todas essas... Não é? Cadê? Acabou? Vamos ver se tem mais algum peixinho aqui. Vamos lá. E eu vou aproveitar, gente. Também já vou fazer no outro vídeo lá. O último peixe. São três peixes raros aqui em fortuna. Ah, esse aqui também. Esse é o senhor e raça aqui, hein? E a pessoa acertar no outro lá. E também os peixes, eles dão um pouco de reputação. Se você quiser trocar... Olha, tem outro aqui, ó. Vamos ver mais um desse aqui. Ele fica pequenininho, né? Tentar um pouquinho, jogar um pouquinho na frente dele. Aí, olha. Pequenininho, né? Eu vou decorar depois. Eu não vou destruir todos, não. Vou guardar depois pra colocar na minha... Na minha aquário. Tá? Vamos lá pegar esse aqui também. Já vou pegar você também. Cortar isso, né? Quando acabar aqui aí, a gente sai pra extração. Vou pegar esse limpo afundo aqui. Vou fazer vocês. Esse aqui tem uma baleia. Esse aqui é uma baleia, né? O tamanho do bicho. Vamos lá. Acabou bem isso, cara. Acho que ele tá... Ele tá brilhando ainda. Opa, mais um ali. Esse aqui, esse aqui. Essa ideia. Deixa eu ir mais pra cá. Nessa pedra aqui, ó. Pra eu errar tanto. Aí. Ele bateu na cabeça na pedra. E eu consegui buscar ele. Quem tem? Foi? Ah, tem mais uma ali. Ah, tem mais dois. Vai. Ai. Eu tinha dois. Eu consegui jogar no meio da pedra. Tá bichinho. De novo. Ai, meu Deus do céu. Não, não. Cadê? Cadê você? Tem um aqui, ó. Paradinho aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Pode não. Agora você vai ter que começar na pedra. Eu agora que pego. Não acertei você. De novo. Aí, vamos pegar. De novo. Nossa senhora. Não tem possível. O bicho tá no buraco. No conceito. Não, meu Deus. Você vai... Cadê você? Vai aqui. Cadê? Parado. Está to... Está to... Aí, velho. Tudo. Aproveitar aqui. Cadê? Tem mais um aqui, né? Tem mais um aqui no cantinho. Acabou o meu... Apigamentação. Ó, quando eu acabo a apigamentação... Fica bem... Aqui, outro aqui, ó. Peguei... Peguei bastante, gente, velho. Não foi tão ruim a pescaria aqui. Tudo bem que eu não sou aquele pescador. Mas a peça paleta aí. A paleta, atrapalhando. Parece um sol na água, né? Aí, agora, a gente vai desmontar os peixes, né? E ver o que ele vai dar. Tem mais um aqui? Nenhum, né? Eu acho que agora já foi. Então, vamos pra saídinha lá. Não. Ó, tem... Ó, tem um peixe aqui, tá vendo? Então, você vê ele andando ali, tá vendo? Talvez, se você não tiver nada... Nenhum recurso, você vai ter que fazer assim, gente. Ó, pegar aqui, ia ser meio que no... Passando o mouse e... Ah, ali tem um outro ali. Ó, pegada bem. Não, errei. Ele não brilha, mas... Tá, vambora aqui, velho. Já peguei peixe demais aqui nessa... É saco. Vamos pra saída aqui e vou voltar pra fortuna. Nossa, que claridade tá aqui, ó. Bom, como eu sou muito ridículo de memória, fortuna tá aqui. Vou marcar aqui, ó. Tá, apertei o botão direito do mouse e tá no 1. Nossa, tá indo lá, nada a ver. Oxe, cadê pra cá, ó. Ó, chegou a fumar. Sempre a fortuna vai ter na fumacinha, ó. E vamos ver o que vai vir desse peixe. Dá pra estar precisando bateria, dos negocinho lá. E eu vou guardar um desse peixinho pra colocar lá no meu aquário. Ah, agora, né? Vamos lá. Vamos desmontar o peixe e vamos ver o que recurso que ele vai dar. Alguns deles precisam pra você construir... Moa. Não sei se Kitigan usa também. Beleza. Vamos lá agora desmontar o bichinho lá. Aperta o ESC aqui. Viagem rápida. E... Aqui, ó. Troca e desmonte peixe-cervos. Vamos lá desmontar. Tá vendo aqui? Desmontar. Eu quero ver o que esse peixe dá, ó. Tá vendo aqui, ó. Ah, não. Esse aqui, ó. Desculpa. Esse aqui, ó. Tá? Ah, tem o médio e tem esse aqui, ó. Vou pegar... Vou pegar um desse aqui que ganhou seis. Vou pegar só quatro. Vou deixar esse peixinho aqui, ó. Beleza? Olha, desmontar. Olha o que ele vai dar. Ecosistema de Sinad. Ahn... Isso cata. Não era bem confirmar. Tá. Vou aproveitar aqui e desmontar mais alguns outros peixes. Só pra ver o que vai dar aqui, ó. Aquele que a gente pegou ali pra fundo. O que ele vai dar aqui, ó. Vou confirmar aqui. Desmontar. Ele dá o cérebro. O Aestadis. Croups. Confirmar. Desmontar. Vamos ver aquele grandão lá. Esse daqui, né? Não, não era. Esse grandão era... Esse aqui, ó. Vou pegar só um só. Tá? Olha lá. Biodo paralelo de Miner. Tá? Vixe, gente. Então, aproveita, gente. Pega o que der, porque é muita coisa. Falou, gente? Então, deixa o likezinho, só joinha. No próximo vídeo, eu vou trazer o último peixe que tem de raro aqui em Fortuna, beleza? Um abração, pessoal. Deixa o likezinho aí. Até mais tarde. Vamos pescar. Hoje é domingão. Já pesco pra segunda-feira também. Falou, pessoal. Até mais. Valeu. Que é outro peixe raro. Outro peixe raro. Eu tenho que procurar aqui pra ver o que eu lembro. Falou, pessoal. Até mais. Babyframe 81. 81. Já estamos. Caramba. Me impressiona. Falou, pessoal.